Meninas, olha eu aqui mais uma vez, trazendo mais um modelo aí com galão de 5 litros. Vamos lá cortar um organizador, porta-treco bem legal e bem diferente dos outros aí que eu fiz. Eu acho que vocês vão gostar. A gente vai pegar um garrafão desse, que já tem vários aí. Esse aqui eu não vou nem cortar, porque eu não vou usar, vou só marcar pra vocês verem. Na parte de trás a gente vai fazer uma marcação reta, tá gente? Vocês botem a régua. Uma marcaçãozinha, aí vem descendo, pra ficar o modelo assim, tá? Vem até a parte da frente. A parte da frente, vocês que sabem aí a altura que vão querer, né? Mas é mais baixo do que a parte de trás. Aí vocês decidem aí a altura. E aqui sobe de novo, né? Vem, corte, desce. E a gente vai separar usando estilete, tesouro, como eu faço sempre, né? A gente vai separar assim, né? Vamos fazer esse corte. Esse aqui é do outro vídeo, tem até essa parte lá atrás. Mas o potinho, depois que eu cortar, vai ficar assim. Descido, né? Mais baixo. Só que esse aqui é outro modelo. É só pra vocês terem uma noção de como vai ficar o corte. Tirando isso aqui, fica assim, decidinho, né? Vai ficar assim. Esse é outro modelo. Porque eu não quero cortecer, não. Porque eu não vou usar ele em nada por enquanto. Não vou estragar. Vocês já sabem como cortar. É só tirou aqui bem retinho, o máximo possível. E vamos cortar dois assim. Cortar dois. Eu cortei, gente, dois e pintei já. Tá pintado o meu. Usei tinta PVA pra pintar o meu e um pincel. Número 14, em forma de vassourinha. Não é o chato, tá, gente? Eu passei quatro mãos de tinta branca. Tinta PVA branca só por fora. Não pintei dentro. E esperei secar em intervalo de meio a meia hora pra passar cada mão. Depois que secou, Eu coloquei durex. Assim. Durex assim. Durex assim, ó. E um aqui no meio. E aqui passei aquela fita mais grossa. E a vizinha tá gritando ali. Aí peguei e passei Essa tinta aqui. Que é a mesma. Só que é a cor ocre. É ocre. É um, acho que é tipo um amarelo ocre. Passei por cima mesmo do durex. Depois que você botar o durex aqui, No formato que você quiser, Você passa a cor. Eu faço assim. Pinto quatro mãos com tinta PVA. E depois, assim, branca, gente. Importante, eu sempre passo branco. Quatro mãos brancas. Quando secar, é que eu passo a cor. Que eu vou querer. E se você for fazer assim como eu, Você vai passar aqui. Durex. Nossa. Quando tiver as quatro mãos de tinta branca. Aí cortei dois assim. Fiz assim. Esse aqui eu fiz nesse modelo. Passei só duas tiras de durex. Uma aqui. E outra aqui. E pintei. E quando tiro o durex, fica esse formato. Atrás ficou assim. E esse ficou assim aqui atrás. E não quis fazer igual. Mas você pode cobrir com tecido. E pode cobrir com EVA. Tá bom? Essa aqui é a minha opção. Não cortei. Mas vocês estão vendo aqui o corte. Quando aquele risco lá vai ficar assim. Mas você pode fazer também outro modelo. É só a dica aqui de como você reutilizar o galão. Peguei um pedaço de madeira, gente. Mas pode ser papelão. Quarenta e cinco centímetros. Pode ser só quarenta ou trinta. E cinco. Vai depender da distância que você aqui vai querer dar pro seu que é palette. Pintei com a tinta pra madeira, base d'água. Passei uma mão branca. E depois o ocre por cima. Que é essa cor aqui. Aqui eu botei um pedaço. Treze por seis. E pintei também da mesma cor. Depois foi que eu potei aqui dois pregos. Tá? Qualquer uma de vocês é capaz de serrar. Essa madeira é palette. É bem maneirinha. Mas vocês podem fazer com papelão. Botando dois, né? Pra papelão. Vocês cortam dois, quatro, né? Dois pra um lado e dois pro outro. E prende com fita adesiva. E depois vocês cobrem com EVA que também dá certo. Mas pode ser, gente, qualquer coisa aí que vocês tiverem em casa que resista pra pregar aqui. Não é obrigado a ser madeira nem papelão, não. É qualquer coisa. Olha aí na casa de vocês. Sempre tem alguma coisa. Um plástico resistente. Alguma coisa. E fiz duas iguais. Fiz essa parte assim aqui em cima. Porque o meu pote tem essa descida. Então, eu marquei aqui, ó. E tirei. Fiz duas dezenas. Quarenta e cinco. E treze por seis. E vou apregar elas, gente, aqui com prego. Tá? Uma bem aqui na risca, ó. E outra mais embaixo. Eu vou apregar com prego, tá? Eu vou dar pausa. Porque aqui, onde eu gravo, não tem como fazer pra pregar aqui. Então, eu vou usar pregos. Que não atravessem a madeira, tá? E vou usar o martelo. Eu mesmo vou apregar aqui. Vou dar pausa e vou apregar e trazer pra vocês como ficou. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Aí, vocês vão ver aí como é que vocês vão fazer, tá, gente? Deixa eu ir lá pregar os meus... Meninas. Eu já coloquei, ó. Os pregos aqui. Eu vou até colocar, parafusar depois, elas aqui. Agora, eu botei dois pregos, ó. Esse preguinho aqui, que eu tinha aqui, que não atravessa. Importante que não passe aqui, tá, gente? Pra cá. Tem que ser um prego que não atravessa. E vai ficar assim. Um suportezinho. Vai ficar em pé. Aí, é onde você colocar. Não vai cair. Você pode pôr livro. Qualquer tipo de coisa. Aí, que você quiser. E ficou assim, ó. Pode ser de papelão. Pode cobrir com tecido. Você que vai decidir aí como é que você vai fazer o seu. E assim, vocês colocam o parafuso aqui e aqui. O prego. Eu que, por enquanto, coloquei só um. Mas tem que ser dois. Que é pra não ficar balançando. Não ficar torto. Assim, as perninhas bambam, né? Como diz o outro. E ficou assim o nosso organizador com galão. Ficou bem legalzinho. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Deixem aí o seu like. Seu joinha. E façam. Porque não é difícil, tá? Faça. Usa aqui papelão. Ou algum tipo de coisa que vocês tenham aí em casa. Que sirvam pra fazer o pé. Né? Não precisa ser essa largura e nem essas medidas. Vocês aí é que decidem aí. Como é que vocês vão criar aí o de vocês. Fazer e deixar bem. Legalzinho assim. Atrás ficou assim, né? Porque o meu era assim. A pintura. Vocês fazem rosa, verde, vermelho. Da cor que vocês quiserem. Amarelo. A decisão aí é de vocês. Tá bom, gente? Esse aqui eu não mostrei passo a passo. Mas eu tenho certeza que dá pra entender. Corte já tem vários no canal. Até esse aqui tem aí. Vocês podem dar uma olhada. E não tem segredo, né? Esse coste. E a pintura é aquela que eu já disse. Então, beijão grandemente no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau. Tchau.